Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazendo a play aqui com o nosso skin nova, Roderogs, Roderogs, ó, tá refletindo o sol ali, eu acho que é o suficiente de sol ali pra poder pegar nessa vaca que é o Roderog, vamos ver, olha a nossa skin nova aí, muito irada, ainda com a nossa emote nova aqui, com uma emotezinha nova, show de bola, tipo, então você pretende fazer vídeo de BF1? Cara, pretendo sim, Chucky, só que tá foda, cara, tá 200 prata, véi, aí ele podia mandar pra nós aí, né, meu Deus, eu tive que consertar o PC, foi foda, calou, mano, calou, jocou zentos, sentiu a virada, né? Tá isso, agora tá na hora de passar, calma que eu vou ajudar você, não, eu tô sem hook, olha a vida do gorila, olha a vida do gorila, não vai dar muito certo não, ah, não pulou, não pulou, Eu acho que vai faltar dano no nosso time, cara, eu acho, eu achei muito irada essa skin, galera, olha só, Eu acho que vai faltar dano no hook dele, o hook dele tá sensacional, eu vou ficar, eu vou cair, eu sou vida louca de de boa, Eu tô de hook 3, 2, 1, vem, ah, não, cara, cara, tomei bala, isso aqui não vai dar muito certo, cara, Tá dando certo nao Baixa o cara no ataque cara, não tá conseguindo passar Baixa, tu tá ferrando Tá Pode ajudar ela Desculpa Não mova Por baixo, caiu Vem aqui Ai, caô, hein Volta aqui Tô caigando, calma que eu tô caigando, macaco Agora sim Agora a gente tá com uma ideia Peraí Peraí Double 2 Falta Desculpa, desculpa, desculpa Tá vindo, tá vindo Ah, ele voltou Acho que tem só um passinho ali, ele tá ali Eu não vou lá porque vai dar ruim Tentou me blipar, cara Não é bonito Tá vindo, bateu Tá vindo Que pariu Experimente tranquilo Emmer down Tô bateu down Chocaram É assim que nós faz Cadê, cadê? Que isso? Ai, aquele segundo tiro pegou, galera Aquele segundo tiro tava lindo Que isso, fugiu na cara dele Ai, o Roadhog dá muito dano, cara Muito dano Olha quanto dano eu dei, galera Olha lá embaixo na esquerda, ó Nove mil e novecentos Ele dá muito dano Tá certo que eu tô atirando no escudo do Reinhardt também conta, eu acho Puta, eu não tô lá Puta, eu não tô lá Que isso eu chamo de pescar, velho Que isso eu chamo de pescar, velho Não tem pescar, velho Não tem pescar, velho Não tem pescar, velho Você perdeu meu sexo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai É muito irado esse Hulk dele, cara Eu quero pegar o Mako lá, é Mako? O nome? Acho que é Mako Tô de HUD aqui, segurando Não acreditaram Não acreditaram que ela soltou a Bonnie ali na hora Isso aí Desculpa Não acredito Não acredita Não acredito Não acredito Porque para isso Certo de volta Sim Descalculado Junk do caralho cara Eles vão encostar Junk do caralho Pronto Junk do caralho Ah caô mano Que dano mano Cara parece que ta faltando time ai galera Faltando time, faltando dano galera Voltar lá no bug Vá no bug Ison Caralho Que dano E devido os inimigos Que dano Caralho O inimigo que tem Cura Aeta Aeta Vá na coca Tão Olha lá Compa Destination Destination Noga, cara Nooooo, caiu Merda Foi a ultada dele lá, agora não minei eu acho É o time deles, hein? Ah Cara, é muito surreal isso. Você tá louco. Você tá louco, velho. Eu fiquei de best heal? Acho que não, né? Ué, agora que eu fui ver eu não tinha cura, cara. Não sabia disso, não. Eu nem vi se tinha cura no início. Eu podia ajudar que a gente tinha uma Ana no início do jogo. Puts, que merda, cara. Bom, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo. A gente deu várias rocadas legais, deu dano pra caramba. Matou muita gente, mas faltou, faltou, tava faltando. E pode até ter gente aqui que tá falando Ah, mas é melhor jogar competitivo que isso não acontece no competitivo. Tá, acontece. Acontece sim. Às vezes o nego troca o bagulho, o nego fica com raiva, o nego quita, então dá no mesmo. Só que as quick plays estão ficando meio embaçadas de jogar, viu, cara? É muita partida zoada. Bom, mas é isso aí. Deixa aquele like boladíssimo. Deixa o comentário abaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.